Zuman's Play Cuidado, cocô Se aparecer, tenta ver se dá tempo de posicionar Beato Acontece rapaziada, acontece Acontece, pô O cara tá de motos, tentando fazer o cerco Positivo O cara tá tentando fazer o cerco rapaziada Não critique porque acontece, fechou? Importante que eles estão entendendo que fizeram errado E faz parte, beleza? Bora, bora, bora Rapaziada, bora Pega ele, pega ele O que que é isso, tadão? Já comi pão já, tadão Pega ele, pega ele, rapaziada Cara, o cara tá durando aqui, mas Só vamos torcer pra Pra tudo der certo no final Corre, corre Eu amo você Eu amo você Que ai, velho Já era, pô Já era, pô Já era, pô Tá nervoso, tadão Tô vendo ser nervoso aqui, pô Seu coração vai parar, tadão Eu amo você Eu amo você Tá bom Sou meu Sou bobo, então O cara parou no mato O cara tá achando que eu sou bobo, né? O cara tá achando que eu sou bobo O cara é inteligente, mas ele também é inteligente, pô Beleza, pô Vamos fazer acompanhamento da… Vamos, vem, vem Você tá parada Vamos, vem Vai, vai Bora, 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 rapaziada Ei Cuidado com as decisões aí, Chico Quase me deu bom agora O cara é bom demais, rapaziada O cara é bom demais, mano O cara travou O cara largou, rapaziada Eu amo você Não, vamos deixar fugir, mano Tramanja de alguns bebos aqui O cara é esperto Já deixa o like, rapaziada Lembrando, mano Pô, você aí que não deixou like ainda Deixa o like, rapaziada Sempre lembre de deixar o like ainda nos vídeos O cara fortalece a gente demais Fechou? Se inscreve no canal O Segurou a Brasil Charmoso Tô sempre aqui Sempre de polícia Agora, mais de polícia Tá na descrição o Segurou Vambora, vambora Vambora Vou ligar essa sirene aqui pra assustar o indivíduo. Vai pra onde, pô? A casa caiu, cidadão. Corre, corre. Será que ele tá tentando ir em algum lugar, mano? Por aqui? Talvez, talvez. Talvez ele tá procurando em algum lugar aqui, rapaziada. Porque aqui tem uns lugares da hora pra fugir de moto, mano. Na cola, na cola, rapaziada. As outras viaturas também tá na cola. Tá dando reforço também. Os caras tá até agora ajudando mais aí no reforço. Os caras aqui, eu acho que ele quer fazer alguma coisa por aqui, rapaziada. Ele tá procurando alguma coisa pra fazer, mano. Certeza. Que isso, que isso? Tá perdido, tá perdido, cidadão. Tá perdido, tá perdido. Tá perdido, tá perdido. Vai cair, vai cair, cidadão. Vai levar tapa na orelha, pô. Ai, não. Ai, o moto caiu. Meu Deus, me enrosquei. Positivo. Nossa, mano. O cara se atrapalhou e eu me atrapalhei aqui, ó. Só que eu me dei mal, velho. O cara se atrapalhou e eu se atrapalhei, mano. Nossa Senhora. Tentei acelerar, a moto empinou e caiu, mano. Meu Deus. Nossa, consegui recuperar o... Consegui. Supervisou, copão. Boa, boa, muito boa. Aí, ó, pô. Fala dos caras, pô. Fala do cara, pô. Fala dos caras, rapaziada. Aí, ó. Deu ruim e os caras manteve... Manteve a cola no cara, pô. Muito boa, muito boa pro PRF aí. Muito boa, PRF. Muito boa, muito boa. Eu caí ali de jeito nada a ver, mano. De um jeito muito toso, rapaziada. Eu acho que ele nem viu. Possivelmente esse cara nem viu que eu caí, rapaziada. Possivelmente esse cara aqui nem viu que eu caí, mano. Relaxa, rapaziada. Que se o cara se atrapalhar, aí eu derrubo. Que foi, sadão? Aê, se dá aí, isso, pô. Poxa. Ih, ih. Levanta a mão, levanta a mão. Dá teaser, dá. Ah, tô sem o teaser. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô sem o teaser, vai lá, vai lá. Vou trocar um teaser. Rapaziada, me atrapa aí pra trocar o teaser aqui. Não vou pra na casa, não vou pra na casa, não vou pra na casa. Caraca, eu não consegui trocar no taser, mano. Tá na mão, cupom? Perfeito, tá na mão. Caraca, eu me confundi. Eu me confundi aqui pra trocar no taser. Eu achei que eu tava com o taser, rapaziada. Aê, cidadão. Pra que isso, pô? Tá bagazinho, né, cidadão? Eu já comecei a fuga sem gasolina. Rapaz, imagina se tinha mais gasolina, então. Tava com menos da metade... Acabando gasolina da moto, Danice? Sim. Pra mim tá na metade, pra eles não sei. Tava acabando gasolina, não sei? Tá. Eu falei que tava acabando. É, tava acabando gasolina. Tava acabando. Brasil, senhores, muito boa. Brasil. Bate aí, Zuno. Boa, boa, garoto. É isso. Vamos caminhar na moto, então. Caraca, eu não consegui trocar no taser aqui, rapaziada. Não sei por que eu não consegui aqui trocar no taser, mano. Dois mil anos depois. Por que eu não consegui trocar no taser, mano? Por que eu não consegui trocar no taser, mano? Por que eu não consegui trocar no taser, mano? Não sei por que eu não consegui trocar no taser, mano. Muito obrigado. Obrigado.